Quando o Deltan Dallagnol ficou sem o mandato dele, o Sérgio Moro até deu lá uma ou outra declaração e foi nas manifestações ali do Sérgio. Não, não foi. Não foi? É, esse é o ponto. Não foi. Ah, ele não foi? Ele não foi e o Deltan ficou chateado. Ele só deu declarações aí. Só deu declarações e também sabe o que ele não fez? Não fez Pix. Não fez Pix? Parece. A Ana não esquece do Pix do Dallagnol. O Pix do céu. É, o Pix do céu. Tá, mas daí o resultado é que agora que o Sérgio Moro está numa situação parecida, o Deltan também não quer nem saber. Largou a mãozinha. Vamos dar uma olhada na matéria do O Globo. Opa, está documentada a mágoa, o rompimento, o ressentimento. Opa, vou ler aqui então. O Globo diz aqui. A relação começou a azedar quando Deltan perdeu o mandato. À época, os ministros entenderam que o ex-procurador deixou o Ministério Público para escapar de possíveis punições, sendo assim enquadrado na lei da ficha limpa. A postura de Moro naquele momento incomodou aliados de Deltan, que esperavam maior apoio. O senador chegou a defender o ex-companheiro em diversos posicionamentos públicos, mas não compareceu aos atos em favor ao Deltan em Curitiba, reduto eleitoral de ambos. O maior gesto de Moro foi acolher parte da equipe de assessores do ex-parlamentar em seu gabinete e no de sua mulher, Rosângela, que não foi considerado o suficiente. Tem mais informação interessante nessa reportagem? Espera, eu queria dizer uma coisa. Pegar os funcionários não foi um gesto de apoio. Eu, Baldo, só mostra pra gente a manchete, pra galera que quer procurar essa reportagem no Globo e ler na íntegra, porque tem mais informação interessante aí. Olha lá, como é que é lá? Relação de Moro e Deltan Dallagnol estremece às vésperas do julgamento que pode caçar senador. Tá, o título me parece que pode ser até um pouco impreciso, porque a relação estava estremecida desde o revés do Dallagnol, né, Ana? Mas, enfim, tem outras informações a respeito disso no campo da fofoca, também são deliciosas. É, eu vou começar com Dallagnol e Moro, Moro e Dallagnol. Um é a linha, o outro é o Anzol, parece que acabou essa... Esse é um hit aí do YouTube, né, uma música satírica. Maravilhosa, eu canto uma vez por semana aqui. Mas parece que essa relação de amizade está assim... Orquestra Royal. Orquestra Royal, muito bom. Essa relação de amizade aí já era, né, porque o Dallagnol caiu em desgraça e o Sérgio Moro, em mais uma das suas escolhas políticas completamente equivocadas, achou que era só ficar longe. Não, Dallagnol está sujo, eu vou ficar longe aqui que não respinga em mim. Respingou. Vamos ouvir o nosso Leonardo Rossato a respeito disso. Tem como se afastar das consequências de seus próprios atos para o Sérgio Moro? Não, na verdade, a gente tem um evento anterior que talvez tenha sido o primeiro estremecer mesmo entre o Deltan e o Sérgio Moro, que foi quando o Sérgio Moro mudou de partido no último dia da janela eleitoral, ele saiu do Podemos, foi para o União Brasil e o Dallagnol não foi junto. O Dallagnol ficou no Podemos e daí não se sabe exatamente o que aconteceu, não se sabe se o Moro fez esse movimento sem avisar o Deltan, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas foi o primeiro ruído entre os dois aí, tanto que o Moro e a Rosângela estão no União Brasil até hoje e o Deltan foi eleito pelo Podemos e depois foi cassado. Depois disso, a gente percebe, apesar deles compartilharem campanha, tudo e tal, a cassação do Deltan foi esse ponto de inflexão, porque me parecia que até então Moro, Deltan, eles eram tratados como um movimento político só. A partir da cassação, o Moro meio que lavou as mãos, ele absorveu, ele teve essa coisa de absorver alguns funcionários do Deltan, mas não fez nenhum movimento mais forte no sentido de lutar por aquele que era o seu aliado político ou qualquer coisa do tipo. Então, no caso do Deltan, sobrou essa mágoa aí, o Deltan está cada vez mais alinhado a esse bolsonarismo até meio religioso. Esse bolsonarismo está mais ligado, meio religioso, evangélico, né? O 25 de fevereiro foi um sinal forte disso, mas o Deltan está nesse bolo aí, né? Mas o Moro, ele realmente se afastou disso, ele tentou preservar aí seu cargo de senador, tentou fazer uma coisa meio comigo não tá, então ninguém vai vir falar comigo, mas não deu certo. Não deu certo e não no TRE, reiterando, mas é provável que o Moro tenha mesmo o destino do Deltan daqui a alguns meses. E daí, a amizade vai se retomar depois que os dois estiverem na pior? Acho impossível e improvável, até porque os dois são curitibanos e... Curitibano não tem a amizade. É, eu não vejo isso acontecendo, mas falando sério, não é a amizade, né? É o interesse em comum. A Ana tá alérgica ali, tá de saúde, viu? Saúde. E são os interesses em comum e quando os interesses mudam, é natural que as pessoas mudem, né? O Rossato levantou ali aquela dúvida. O Moro saiu do União Brasil do jeito que saiu, avisou ou não avisou o Dallagnol? A informação que eu tenho é que não, né? Da mesma maneira com a qual ele não avisou a presidente do partido, da mesma maneira com a qual ele não avisou os tesoureiros do partido, que ele tava deixando um passivo lá de um milhão de reais e mais alguma coisa, né? Então, o Dallagnol não teria sido avisado. E do mesmo lugar que vem essa informação, também me é dito que o Dallagnol nunca se recuperou do que aconteceu naquele momento ali em que ele perde o mandato. E a demonstração de que ele não teria se recuperado é a ausência dele no púlpito da igreja. Então, parece que naquela época em que ele era convidado a dar palestra... Lembra o caso do Beach Park? Venha dar palestra no Beach Park, a gente vai pagar e você traz sua família. E daí ele escreve pro Sérgio Moro, Moro, é muito legal o Beach Park, eles querem você lá, ok? Lembra disso? Então, diz que nessa época aí era testemunho, era pregação, e subia lá e falava. E era um rapaz, assim, muito empolgado com a descoberta de uma habilidade da oratória. Diz que dava pra ver que ele tava assim... Opa, chegou a minha vez. E parece que isso acabou, não tem uma Deltan dando testemunho, não tem uma... Então, a frequência foi diminuindo e tal, e quem olha de perto ali vê que ele não conseguiu se recuperar desse episódio ainda, né? Então, é possível que tenha esse aspecto também, sabe? Agora, uma reaproximação, eu não sei. O Rassato que me diga se esses interesses podem voltar a ser alinhados. Porque essa seria a continuidade aqui da minha resposta, né? Então, é possível uma aproximação na medida em que o Moro e o Deltan, mas principalmente o Moro... Deu mais uma carta. ...formou seu orgulho pra fazer campanha pro Bolsonaro no segundo turno, em 2022. Então, assim, não é possível que o Moro engula um pouco desse orgulho pra se reaproximar do Deltan. Até porque os dois, eles têm um histórico, eles carregam o mesmo legado junto, que é o legado da Lava Jato. Pro bem ou pro mal, eles carregam esse legado juntos e a história política de ambos nunca vai conseguir se desvencilhar do que foi a Lava Jato. Perfeito. Que foi o que, de fato, projetou politicamente ambos. É, vai ser muito difícil superar nessa história, porque realmente é o que constrói Moro e é o que constrói o Dallagnol. Também será o que os destrói? Fica aí o questionamento. Ficamos por aqui nesse assunto. Já está sendo, em certa medida. Oi? Já está sendo, em certa medida. Já está sendo, já está sendo. A cassação do Deltan ocorreu justamente porque ele abusou de suas prerrogativas enquanto promotor na Lava Jato, ia sofrer processo administrativo por isso, e saiu da promotoria, saiu do Ministério Público para se tornar político, para não responder esses processos administrativos. Foi esse o argumento que o TSE usou para caçar o registro da candidatura do Deltan. Tanto que existe uma outra coisa aí. O Deltan teve o registro da candidatura caçado, mas não se tornou inelegível. Ou seja, o Deltan pode concorrer na próxima eleição, por quê? Não é que ele sofreu caçação do mandato, impeachment, algum... Foi ligado porque ele ia responder ao processo administrativo. E a interpretação foi essa. Então, a Lava Jato, de certa forma, já prejudicou o Deltan. E pode fazer o mesmo com o Moro agora, quando ele for julgado pelo TSE. É isso aí. Hora a hora, se não são as consequências dos atos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vamos por aqui com esse assunto? Vamos para o próximo?